Vamos conhecer o mais novo inversor para a energia solar off-grid da JFA? Essa linha é inversor de parede. Conta com a potência de saída de 3 kW. Tensão nominal, você escolhe 127 ou 220 volts. A entrada para o banco de baterias, 48 volts. Essa linha de parede conta com várias potências e tensões de entrada de banco de bateria. 12, 24, 48, saída 220, 127, potência de 1000, 2000, 3000 watts. Sem contar que esse inversor possui um menu de configurações com as principais características aqui no próprio inversor nessa telinha. Então, nesse vídeo, você vai conhecer o inversor, as configurações principais e já vamos para o teste de fogo. Nós vamos testar e ver se esse inversor entrega os 3 kW de potência prometidos. Vamos agora para a bancada e depois para o teste. Vejam pessoal, chegou aqui nosso inversor de energia solar off-grid da JFA eletrônico. Vamos abrir rapidamente aqui a embalagem para conhecer essa máquina. Vamos fazer a apresentação e o teste dessa máquina aqui agora no canal. Vamos dar uma verificada. Produto bem embalado, com proteções e está aqui a máquina para a gente apresentar aos amigos do canal. Inversor de energia solar off-grid JFA. Vamos retirar da caixa aqui. Já retirado da primeira embalagem da transportadora, aqui as características do nosso inversor. Um inversor de 48 volts de entrada, de 3.000 watts nominal, saída 127 volts. Vamos abrir a caixa aqui. E temos aqui, estamos diante de um belo inversor, de uma bela máquina. E agora a gente vai apresentar aos amigos do canal. Máquina aqui já na bancada pessoal. Esse inversor da linha de parede da JFA, ela pesa em torno de 3,9 kg. Ou seja, 3,900 kg. Vamos abrir essa tampa frontal aqui, que é a que nos dá acesso aos bornes de conexão. Tanto do banco de baterias, quanto da saída de corrente alternada, saída AC do inversor. Como vocês puderam verificar, essa é a versão 48 volts de entrada, 3 kW de potência e 127 volts de saída. Vamos abrir aqui a tampa de acesso. Só levantar. E aqui a gente já tem acesso a algumas partes da máquina. Temos aqui dois coolers, a configuração do banco de baterias. Se for chumbo ácido, 4 baterias em série. Se for lítio, ferro ou fosfato, você vai fazer um banco de 15 ou 16 S. Geralmente os bancos montados são 16 células. E algumas baterias aqui, nacionais, contam apenas com 15 células. E aqui nós temos mais uma proteção, a saída AC. Então a conexão da saída AC conta com a proteção adicional, que você vai remover esses parafusos aqui, para ter acesso aos bornes de conexão da tomada AC. E com isso a gente conseguiu acessar os terminais para conectar a fiação de saída de corrente alternada. Vamos ligar aqui o inversor, para a gente verificar logo frequência de saída, formato de onda. Em seguida, ver os detalhes de configuração principal e já partir para o teste de potência dele. Já conectamos o inversor a uma alimentação e já colocamos aqui o nosso osciloscópio para a gente verificar a frequência e o formato de onda. Vamos ligar aqui o interruptor que liga o inversor e já vamos conferir alguns dados na tela do inversor. Você verifica que aqui no display ele já mostra algumas informações, JFA, tensão de entrada, tensão de saída, potência do inversor. E agora o que a gente vai fazer? Já temos tensão aqui na saída, já colocamos aqui a garra do osciloscópio, vamos aqui com cuidado tentar conectar na saída do osciloscópio e já vamos verificar aqui na tela do osciloscópio algumas funções. Vamos verificar aqui, formato de onda, onda senoidal pura, osciloscópio agora melhor posicionado, a gente consegue ver a frequência da onda, onda senoidal pura, 60 Hz. E atenção, RMS, 133 outros no inversor com saída 127. Tudo certinho, qualidade de onda, aumentamos aqui a escala para a gente verificar melhor a onda senoidal, onda senoidal pura, nenhuma interferência. E agora vamos verificar algumas configurações básicas aqui no menu do inversor. Sobre as configurações desse inversor, pessoal, bastante simples, vamos aqui, a gente tem o botão para cima, para baixo, botão set e ESC. Que é o menu praticamente aí que a gente entra nas configurações e grava a configuração. Se a gente segurar aqui uns 3 segundos, a gente já tem aqui a primeira configuração. Aqui o primeiro LED aceso em cima, o V saída, ele está piscando aqui em intermitente e a gente pode apertar mais uma vez para ele piscar mais rápido e aí poder modificar a configuração. E a gente pode alternar aqui entre 50 e 60 Hz. Para gravar, a gente segura aí 3 segundos que ele grava essa configuração. Então, saindo do menu, ele volta para piscar menos intensamente. E quando ele pisca menos intensamente, é para a gente navegar entre os menus. Se eu coloco aqui para baixo, eu vou para a segunda configuração. Nessa segunda configuração, ele tem aqui W saída, a potência de saída, a gente vai fazer a configuração do restart do inversor. Se por um acaso ele desligar, ele vai rearmar de acordo com a configuração. Para rearmar, você tem que configurar aqui, ON. Se você configurar OFF, ele não vai rearmar. Se você configurar ON, ele vai rearmar e depois você vai passar para a próxima configuração no próprio menu. É uma subconfiguração. Já que você decidiu que ele vai rearmar, agora o tempo de rearme. Se é 30 segundos ou 20 ou 10. E aí a gente pode aumentar aqui até, se eu não me engano, 120 segundos. Não, 130, 140, 160, 180. 180 segundos dá o quê? 3 minutinhos de tempo de rearme. Eu vou deixar aqui como padrão 30 segundos, que já é suficiente. E se o inversor verificar que tem alguma coisa errada, que reiniciar, ele vai rearmar após 30 segundos. No terceiro menu aqui, onde tem V de entrada, a gente vai configurar a tensão de corte do banco de baterias. Mas está piscando aqui, em 44, se eu quiser alterar, eu vou subindo ou subindo ou descendo a tensão de corte do banco de baterias. Eu vou deixar configurado para o inversor desligar com 44 volts. Então, terminei aqui mais uma configuração deste inversor. E dentro dessa configuração da tensão de corte da bateria, a gente tem uma subconfiguração. Que é a tensão que o inversor vai religar. Após ele atingir essa tensão mínima da bateria, desligou o inversor, com quantos volts ele vai retornar a funcionar? É chamada esterese do inversor. Depois de feita essa primeira configuração, a gente vai para a segunda configurar a tensão de esterese. Nesse caso aqui está 4 volts acima. Então, ele religaria com 48 volts. Se eu quiser alterar, eu vou apertar mais uma vez. Quando piscar mais intensamente, eu vou diminuir a quantidade de volts ou aumentar. E no caso, eu vou colocar para ele religar com 49 volts. Vou deixar o esterese com 5 volts a mais para religar a bateria. E uma explicação sobre uma configuração bônus aí para vocês, que muita gente não fala. Que é a quarta configuração, onde tem corrente de entrada. Se eu for para esse item aqui, corrente de entrada, eu vou entrar no menu de automação. Existem alguns inversores que têm saída para automação. E a gente vai ativar essa automação e definir uma tensão, onde ele vai mandar um contato, um comando para um relé ativar ou desativar, por exemplo, um banco de baterias. Como esse modelo não possui essa função, então a gente não vai mexer nessa última configuração. E aí, terminou todas as configurações desse inversor. Já está prontinho para funcionar. Gravamos tudo que a gente fez. Ele vai reiniciar, ficar pronto para funcionar. E agora a gente vai montar no banco de baterias para fazer o teste de potência. Hora do nosso teste de fogo, pessoal. Com inversor off-grid JFA, 3kW. Entrada 48V, saída 127V. Vamos ligar aqui num banco de baterias de 52V. 48V nominal, mas esse é 16S, 52V. Por 100A. Pode alimentar inversor até 5kW. Estamos vindo aqui com cabos de 35mm, para ter uma excelente distribuição de corrente. Mas esse inversor, como é 48V, basta 25mm. É suficiente, conforme indicação do fabricante. Já ligamos nosso osciloscópio aqui a uma das saídas da tomada do inversor, para a gente verificar o formato de onda quando a carga atingir 100%. Isso, se ele chegar ao 100%. Vamos ter feito sim e vamos comprovar agora. Cabo também de 35mm, chegando aqui na saída da BMS do banco de baterias. Colocamos algumas cargas resistivas aqui. Aquecedor, aquecedor. E vamos para os testes dos 3kW. Vamos colocar aqui um alicate amperímetro DC, para a gente ver também a corrente drenada do banco de baterias. Vamos ligar logo o inversor. Já está conectado aí ao banco de 52V. Nosso banco, tensão nominal 52.7, está com 84% de carga. Suficiente aí para trabalhar por muito tempo com a potência máxima desse inversor. Mostrando aqui 127 na saída. Nosso osciloscópio mostrando 131 RMS. Nosso voltímetro de precisão mostrando 126,66. E vamos começar aos testes. Vamos posicionar aqui nosso alicate amperímetro DC, na escala de 1000 amperes. Nem vai precisar de tudo isso. É um inversor de tensão alta, 48V. A gente consegue chegar a uma potência razoável aí, com uma corrente relativamente baixa, quando se fala de inversor off-grid. E vamos lá, pessoal. Vamos começar logo com nossa resistência de 1600W, mais ou menos. E vamos despejar potência aqui nesse inversor. Vamos lá? Vamos verificar. Potência aqui chegando 1748W. Resistência já fervendo. Puxando aí 35 amperes do nosso banco de baterias. Na BMS também indicando isso. Inversor já subiu a ventoinha. Ociloscópio ainda, onda perfeita. Onda pura, senoidal. Muito bem até agora. Com 1.742W. Vamos ligar aqui. Primeira etapa da resistência, mais 700W. Chegamos aí aos 2.430W. Com 50 amperes de consumo. A onda ainda perfeita. Senoidal pura. Inversor aí, informando que está com 120. Vamos conferir aqui. 118W. Ociloscópio 122W. 2413W. Vamos passar dos 3.000W. Vamos passar da potência máxima do inversor para ver o comportamento dele. Vamos colocar aqui na terceira etapa. 3.000W. 65 amperes. 68 no banco de baterias. Onda senoidal pura. Indicando 117V. No inversor, 116V. No voltímetro, 114V. O inversor trabalhando aí perfeitamente com 3kW. Ou seja, inversor da JFA, aprovado no nosso teste de potência. Funcionando de forma contínua com 3kW. Consumindo 65 amperes de um banco de 48V. Com tensão nominal de 51V. Excelente inversor. Aprovado. Muito obrigado ao pessoal da JFA por enviar esse inversor para testes aqui no canal. E o link dele está na descrição do vídeo. E o link dele está na descrição do vídeo.